Olá, está no ar o Estúdio C, o programa cultural aqui da TV Câmara. E nesta edição eu converso com Fagner Rodrigues, que é ator, diretor e fundador da Cênica, um coletivo teatral de repertório aqui de Rio Preto. Fagner, obrigada pela presença. Olá, Vivian. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco do meu trabalho. Vamos falar do início, Fagner. Você é do Mato Grosso do Sul, Cacilândia. Como é que você vem parar aqui em Rio Preto e foi a arte que te trouxe? Olha, eu acho que Rio Preto é uma terra onde as pessoas escolhem para vir realizar os seus sonhos. Uma terra de oportunidades, como dizem, né? E eu, desde criança, tinha uma relação com a cidade, porque tinha parentes, familiares que moravam aqui. Rio Preto é um polo também onde as pessoas vêm procurar tratamento, saúde, estudo. Então eu tinha esse lugar de, né, uma possibilidade. Mas o futebol que me trouxe, eu, né, na minha infância, adolescência, eu joguei bola, passei pela cidade, gostei muito. E quando abandonei o futebol, vim para Rio Preto para estudar, aquele sonho de fazer faculdade. Mas na escola eu encontrei o teatro e aí mudou a minha vida. Olha só, mas aí você veio aqui na época ali de faculdade fazer o quê? Ou pensando em quê, né? Eu queria fazer medicina, mas só queria, porque eu não tinha vocação alguma. Mas na escola eu estudei no Cardeal Leme, fiz segundo e terceiro colegial. E aí sempre um professor, uma professora, teve um incentivo e falou, olha, tem um festival estudantil. E aí eu era do Grêmio, fuçado. Falei, vamos lá, vou escrever uma peça. Convidei os alunos da sala e aí, daquele dia em diante, esse ano que completa 20 anos, inclusive, mudou a minha vida completamente. E o Cardeal sempre uma escola de destaque, né, Fagner? Não só mesmo ali no ensino tradicional, mas sempre com esses projetos para além ali, né? Sim, foi uma época, inclusive, que a escola passava por uma reestruturação e que foi importante. Assim, tinha um projeto do Instituto Ayrton Senna, que era um projeto de superação, que movimentava a juventude com um protagonismo nas suas comunidades. E aquilo me despertou. Então eu tive a oportunidade de ir na escola, descobrir o teatro, descobrir que o jovem poderia ser uma liderança na sua comunidade. Olha só! E aí, desse festival, que tinha o professor Walter Máximo como jurado, o Leandro Madi também, olhou e falou, olha, acho que você leva jeito, menino. E aí eu fui para a Casa de Cultura, fui ter aula durante quatro anos com o professor Bach. Então essa minha relação com o teatro, ela nasce na escola. Fagner, em 2007 você funda a Cênica, companhia que você dirige atualmente. Mas antes disso, como é que foi a sua passagem por outros grupos? Você participou de outros grupos teatrais aqui na cidade? Ou era uma carreira mais individual mesmo, mais autônoma? Como é que foi isso? Olha, foi tudo meio que no susto. Lógico que um jovem estudante de teatro queria fazer de tudo. Rio Preto tem a tradição de companhias, né? A gente tem grupos com mais de 30 anos. Exatamente. Então, é muito difícil, né, naquele momento entrar numa companhia já dessa estabelecida, com histórico, né? A realidade era muito diferente do que é hoje. Então, eu tinha esse sonho de fazer teatro estudante. Me vi também trabalhando com arte e educação. Participei de outras companhias, fui um dos fundadores da Companhia da Boca. Nós tivemos ali um momento incrível de também viver de teatro, começar a viver de teatro. Participei da Cooperativa Arquetípica, do mestre Eduardo Catanose. Mas acho que tinha uma vontade que era dirigir. Eu tinha essa vontade de dirigir e também de fazer teatro popular, de pesquisar um pouco mais a cultura popular enquanto linguagem. E aí a Sênica nasce um pouco desse juntamento de pessoas próximas que também queriam fazer esse diálogo. Falar disso, né? Sim. A Sênica fez 17 anos em 2024. A sede da companhia vai fazer 10 anos, é isso? 10 anos. Esse ano a gente completa 10 anos do nosso espaço. Em 2014, nós tivemos um espaço para desempenhar o nosso trabalho, o nosso trabalho também de formação, de pesquisa, o nosso território ali. E foi também um tesouro de águas na trajetória da companhia ter esse espaço. Ô, Fagner, e que lá em 2007, agora este ano, quais eram os desafios lá no momento de criação da companhia? E quais são os desafios hoje? Olha, acho que a gente tinha em 2007 uma outra realidade de país e de mundo. Os debates que existiam. Então, tinha uma preocupação essencialmente de viver de arte naquele momento. Não mudou muito esse lugar. Esse ponto, né? Esse ponto. Mas a gente... Eu acho que a preocupação era estabelecer mesmo uma pesquisa, uma rotina, entender que eu podia fazer teatro no interior. A gente podia fazer teatro no interior. Antigamente, a gente tinha muito essa relação de ir para as grandes capitais. Não. Então, entender que era possível viver, fazer arte no interior, na nossa cidade, foi um processo muito grande. E perceber que tinha um mundo e a nossa arte poderia chegar até lá, sem perder a nossa relação com a nossa cidade, com as nossas raízes. Eu acho que isso foi um marco. E hoje é ainda descobrir o que nos move enquanto artista. Porque depois de tantos anos, a gente ainda tem vontade mesmo, sem perder aquele frio na barriga inicial, aquela chama que movia a nossa pesquisa. Entendi. E me fala uma coisa. Quando você criou a Sênica lá atrás, em algum momento você já pensava, você já pensava no teatro popular, mas você já pensava em torná-lo uma companhia de repertório? Não. Isso foi algo que a vida e o destino foi apresentando, foi estabelecendo. Porque a gente tem uma relação muito forte com o festival. Então, muita gente produzia obras para o festival e apresenta, morre. A gente tinha um circuito muito forte também naquela época de festivais pelo interior do país. Isso é uma pena que vem diminuindo cada vez. Mas um espetáculo foi puxando o outro. Cada espetáculo é acúmulo também de um trabalho anterior. E isso a gente foi percebendo que a gente poderia ficar um tempo sem fazer, mas não precisava abandonar aquela obra. Entendi. O espetáculo é vivo, ele muda com o tempo. Isso é uma característica da Cênica, de sempre revisitar o seu repertório, as suas obras, atualizando com os debates, com as urgências do hoje. E são atualmente quantos espetáculos aí no repertório? A gente está com 13 trabalhos, acabamos de estrear três novos espetáculos. Mas assim, cada um tem um carinho, uma relação diferente. Então, o alto que a gente faz há 17 anos, há o último trabalho, que é o Boi Material. Cada um tem a sua pesquisa particular, mas um dialoga com o outro. Antes de entrar especificamente nos espetáculos, eu queria falar um pouquinho mais sobre as escolhas da companhia. A gente já falou aqui da escolha pelo teatro popular. Queria falar também da preferência de vocês pela dramaturgia autoral. Por que esse processo e não montar, por exemplo, um texto que já está na praça? Eu acho que também foi um lugar de pesquisa, que a gente percebeu, quando a gente percebeu, a gente estava fazendo. Porque o hábito de contar é a nossa própria história. Então, quem conta melhor a nossa história? A gente está muito acostumado com um olhar externo. Que alguém fale por nós, né? Exato. Não, então, esse exercício de olhar para a cidade, olhar para as histórias, para os personagens e contar. Então, na cena que aconteceu de muita gente que nunca tinha escrito para teatro, escreveu pela primeira vez, participou de um processo criativo. Como é muito coletivo, então, foi algo natural. A escrita e a construção da dramaturgia faz parte do nosso processo de pesquisa. Eu não sei até quando, porque também não é um processo engessado. Mas, até hoje, é algo que nos desperta enquanto linguagem. E quando a gente fala da música? Porque muitos espetáculos têm a música ali muito forte, presente. Como é que vocês pensam esse elemento nas produções de vocês? A música também é dramaturgia. A música é um personagem. A música conta uma história. É lógico que, como a Sênica nasceu dessa junção, do popular, da dramaturgia e da música. Então, é um olhar meio que um sobrepõe e complementa o outro. E também é um trabalho que foi se desenvolvendo. Inicialmente, eram os músicos sentados no cantinho, os atores no palco. Hoje em dia... Hoje é todo mundo fazendo tudo. É tudo misturado. Isso é um desafio também de estudo. Porque gente que não tocava nada, gente que não cantava, e ator que não era músico, músico que não atuava. Então, isso também é um desafio incrível para a gente. Que legal. Quero falar um pouquinho das obras mais recentes. Vocês estrearam um boi material. E queria que você contasse um pouquinho dessa peça. Eu assisti, ela fala sobre muitas coisas. Mas, se você pudesse sintetizar, qual que é o cerne ali? Qual que é o principal recado que você acredita que esse trabalho deseja dar para o público? Olha, eu acho que, primeiro, assim, houve um desejo da companhia em experimentar novas possibilidades. Nós tivemos um encontro com o Pedro Kozovski, que nos despertou... É diretor do Rio de Janeiro. Diretor do Rio. Então, ele assina a dramaturgia, eu assino em parceria com ele. E ele assina a direção do trabalho. Foi um encontro que aconteceu via um convite do FIT e do consulado da França. Então, são projetos que eles vão amadurecendo com o tempo e que agora nasceu. E o boi, ele traz essa camada, primeiro, assim, de trabalhar com outros profissionais, seja na cenografia ou na trilha sonora, né? Mas, também, com outros profissionais aqui de Rio Preto, que são nossos parceiros de longo tempo, né? O Fabiano Amigutti no Figurino e outras pessoas. Mas, acho que tinha uma questão, também, que era esse olhar que a gente foi se enquadrando. O interior faz isso. Então, a gente também começou a ser muito cobrado em continuar fazendo o Teatro Caipira. É quase corresponder ao que esperam do estereótipo ali, né? Do estereótipo. E aí, essa outra abordagem. Não deixa de ser popular, não deixa de falar do interior. Mas, existem muitos interiores. Nós somos muito múltiplos e não dá para rotular. E aí, o espetáculo trouxe, e também, essa relação do interior enquanto economia, falar não só da cultura caipira, mas também de outros viés. O que move, exatamente, é um interior pulsante, que é uma máquina do país. Então, falar do agro, falar de uma máquina de moer gente. De uma forma muito crítica, vocês abordam tudo isso, né? Sim, sim. Então, é um espetáculo que a gente está vendo como ele está chegando. Ele ainda está, também, em construção, mas que foi uma alegria ver o teatro dois dias lotados ali, a cidade vindo também assistir e debater com a gente o nosso novo trabalho. O Pedro dirigiu, e aí eu queria saber como é que é isso. Vocês são um grupo de quase 20 anos, trabalhando junto, já tem os seus procedimentos, né? Como é que é receber alguém de fora? Tanto pela parte que deve ser gostoso do frescor, da novidade, mas também como é que é sair da coisa que você já faz, que sabe que funciona? Qual é a interferência desse novo profissional? É um desafio, um sofrimento, lógico, né? Porque saí do lugar, da zona de conforto, eu, particularmente, que dirigi e outros tantos espetáculos, então, estar nesse lugar de observação, de assistência, é uma escola, é um processo de aprendizado, e aprender a ouvir é muito difícil, então, foi um privilégio ouvir. É também um desafio de produção, porque é uma grande produção. Cenário gigantesco, figurino, tudo muito grande, um elenco de 10 pessoas, então, foi algo que a companhia, em determinado momento, resolveu passar por isso coletivamente. Acho que, além das questões artísticas, que o Pedro é incrível e soube nos ouvir, soube gentilmente, eu chamo ele de... Pedro é gentil, além de ser muito talentoso, mas ele soube, eu acho que, dialogar com o grupo. Agora, produzir uma obra desse tamanho foi um grande desafio, por questões financeiras, por questões de logísticas, então, trazer uma equipe do Rio para cá, ensaiar durante um ano e tanto, foi um desafio e ainda é. Mas a gente aprendeu muito, a companhia não é a mesma, então, cada processo, a companhia vai se modificando. E esse processo foi assim, ele causou muitas rupturas, e que bom, porque às vezes, do caos, a gente reconstrói. Você falou do Pedro Gentil, eu venho falando do espetáculo Gente, que fala sobre o profeta Gentileza. Como é que surgiu essa ideia? A original é sua, essa ideia original, por que você quis trazer isso à cena? Nasceu durante uma viagem, eu tenho muito exercício da observação, de ouvir. Então, quando você está numa cidade, as pessoas falam, nossa, aqui tem tal história, e eu vou guardando aquilo. Então, durante a circulação do Inesita, eu ouvi em Birigui, que ali na região tinha a história do Gentileza. E eu nunca imaginei, porque eu achava que o Gentileza era do Rio de Janeiro. Eu também. E não, nasceu e morreu aqui na região, no interior. E a gente tinha o desejo muito forte de trabalhar com o Marcelo Romagnoli. Então, a gente uniu. Foi atrás. Foi atrás. Então, também é um trabalho que foi feito paralelo com o boi, mas na rua, buscando essa linguagem do infanto juvenil, o Marcelo Romagnoli é um mestre. Então, também foi um aprendizado incrível. E falar de gentileza nesse momento do mundo é necessário, é urgente. Foi uma pessoa que, com ações mais do que palavras, mudou o lugar onde ele estava, mudou a visão de muita gente. E que as frases reverberam até hoje. Até hoje, até hoje. Mas conhecer ele, a história dele, desde criança até a sua morte. Entender como essa pessoa é dita louca por muita gente. Quantos outros gentilezas estão aí na nossa sociedade e a gente não para para ouvir. Fagner, você falou do Marcelo Romagnoli, mas ele já tinha trabalhado com vocês no Oi Lá Inesita, não é isso? Sim, o Marcelo fez a orientação da construção da dramaturgia, que eu organizei a partir do trabalho do elenco. É um trabalho colaborativo. E aí, a vinda do Marcelo, a gente se apaixonou logo de cara. E o gente foi sendo amadurecido a partir desse encontro com o Marcelo. E agora a gente fala especificamente de Oi Lá Inesita, que é um trabalho da Sêneca que foi selecionado para o Festival Internacional de Teatro 2024, o nosso feat aqui. Espetáculo inspirado na vida e na obra da artista Inesita Barroso. O espetáculo é de 2018. Por que vocês inscreveram ele agora nesse feat? Foi uma reinscrição. O Inesita tinha sido selecionado para o feat no início da pandemia, aquela edição que foi cancelada. Exato. Então, a gente ficou com esse desejo de mandar o Inesita para o festival. É lógico que tem toda uma questão logística de participação do festival. A gente entende o feat como uma vitrine também para o nosso espetáculo. O ano que vem é centenário da Inesita. Centenário de nascimento e 10 anos da morte. Exato. Então, também é uma oportunidade do país conhecer o nosso trabalho. E o Inesita também é um espetáculo que está na estrada e que a gente considera maduro também para estar no feat, que eu acho que é importante. A gente não monta espetáculos para o feat. O feat é uma consequência. Então, a seleção do Inesita para o festival, ela faz parte da nossa rotina de trabalho. Mas é uma oportunidade, é uma vitrine. A escolha foi do elenco que decidiu participar do festival. Quando vocês montaram esse espetáculo lá atrás, você primeiro tinha visto um show dela. Como é que foi isso? Conta para a gente. O que te marcou tanto que te fez pensar em transpor isso para o palco? Eu assisti um show da Inesita no Sesc. E aí, curiosamente, eu fiquei do ladinho do palco. E eu, lógico, conhecia a Inesita da TV, principalmente do rádio. Meu avô era radialista, tinha um programa de rádio, eu ouvia. Mas ver ela foi um momento de encanto. E a forma, a força daquela mulher, aquilo, eu falei, eu preciso conhecê-la, eu preciso falar. Eu não cheguei a conhecer a Inesita, mas guardei ali aquela história. E aí, pá, houve um momento que foi um chamado. A Sênica, no momento que estava pesquisando projetos para o medital do SESI, na véspera de encerrar as inscrições, é esse projeto. A gente, vamos falar do Inesita. Conversei com o pessoal da produção, a gente reescreveu todo o projeto do dia para a noite e mandou. E foi contemplado, né? Foi contemplado. Dentro de duzentos e tantos projetos, só tinham duas vagas e a gente entrou. E aí foi, eu acho que um sonho mesmo. Esse projeto, ele possibilitou muita coisa. Acho que não fui eu que escolhi a Inesita. Foi a Inesita que escolheu a Sênica. Eu acredito muito nisso. As histórias, elas estão sempre por aí. A gente precisa contar, mas elas também escolhem a gente, sabe? E como é que foi o processo? Por exemplo, como é que as músicas dela entram no espetáculo? Ou como é que as músicas suscitaram cenas? E eu também queria saber como é que foi a construção do texto. Foi ali no processo mesmo? Ou vocês escreveram antes? Foi um projeto, primeiro, que possibilitou que a gente se dedicasse integralmente durante três meses, de segunda a segunda, com a equipe toda na sala de ensaio, criando... Raro, né? Isso, sendo bem remunerado, com uma condição de trabalho que deveria ser comum. Isso, por si, já interfere. E nós trabalhamos coletivamente na sala de ensaio, então foi organizando, a partir dessa orientação do Marcelo, o que o elenco ia criando. E aí nós decidimos olhar para a Inesita além da Inesita da TV, aquela que as pessoas já conhecem. Facilmente. Exato, mas vamos trazer... A Inesita, ela é muitas pessoas, ela representa muita coisa, uma mulher à frente do seu tempo. Então foi esse olhar, tinha muito material, então foi uma escolha coletiva. Músicas que ela gravou, músicas que ela trouxe no programa dela, a Inesita Folclorista, a Inesita Atriz, a Inesita Atriz, pesquisadora. Então, essa escolha também de ter a Inesita em três tempos no trabalho. Então, foi muito importante ouvir o elenco. O elenco foi trazendo. Então, tem muita música que virou cena e cena que virou música. Não necessariamente, sabe? Então, foi uma imersão no universo da Inesita. Muito grande, assim, muito material. Daria para montar... Outras! Muitos, muitos espetáculos. E aí, durante o processo da montagem, a gente acabou ganhando o prêmio Inesita Barroso da Assembleia da LESP. O João Paulo Rilo fez a indicação e nós ganhamos. Então, fomos os primeiros grupos aqui da cidade a ganhar na LESP. Tudo meio que culminou para o espetáculo nascer. E não é uma... Queria saber como é a abordagem do tempo na peça. Não é cronológico, né? Não segue ali dela criança até, vamos dizer assim, o estrelato. Como que vocês mesclam isso? Não, porque é uma fábula. Então, é uma história inventada, recontada, como a gente diz. E nós queríamos que o público embarcasse com a gente nessa missão do encantamento. Então, é uma viagem onde a gente passeia pelas riquezas culturais do país. A gente tem a Inesita criança, a gente tem a Inesita jovem e a gente tem a Inesita Inesita que todo mundo reconhece da TV. E elas se misturam e elas viajam juntas. E aí, personagens aparecem nessa viagem pelas regiões do país. Olha só! O grupo se dividiu nas regiões. Então, nós temos uma pesquisa onde a gente, cada pessoa... Por região do país. Isso. Então, é um espetáculo que não fala só da viola e do interior caipira. Ele fala do Brasil. Desse olhar que a Inesita tinha para o país. E de como isso também, muitas vezes, não é valorizado. Pois é. E até te perguntar, Fagner, a gente vê muito interesse da companhia nisso, de falar do nosso, do interior, do interior de Estado ou do dito caipira. É justamente para trazer outras tintas sobre o que essas palavras representam? É. Eu acho que é, muitas vezes, mostrar que é uma potência. Então, muitas vezes, fica esquecido, igual. A gente descobriu, por exemplo, o Cascatinha e Ana, um outro espetáculo nosso, que é Sabiás do Sertão, olhando uma salinha que tinha algumas coisinhas guardadas ali dentro do Museu do Silva. Exato. E falando, nossa, a importância e a própria cidade, muitas vezes, não sabe da importância desses artistas. Então, é uma escolha, assim, política e estética da companhia de falar de outras tantas pessoas. Nosso último espetáculo, que é o Bitita, é sobre Carolina Maria de Jesus. Então, com dramaturgia da Ana... Magalhães, né? Isso, e com um elenco majoritário, um elenco preto, e que é também uma escolha estética e política. Então, o popular, ele não é só enquanto linguagem de cultura popular, mas o popular enquanto linguagem de comunicação, de quem a gente está falando e para quem a gente está falando. Então, quando a companhia também escolhe se apresentar em quilombos, em acampamentos, em comunidades de periferia, também é uma escolha popular. Então, o popular não só enquanto linguagem, como falava, ah, é o pessoal do Teatro de Bumbo. Sim, a gente é do Teatro de Bumbo, mas a gente também é do teatro que visa se relacionar com a sua comunidade. Eu acho que isso... Com a sua realidade, né? E isso acaba refletindo nas escolhas das histórias a serem contadas. Você falou que os espetáculos se atualizam, né? Ao longo aí da trajetória deles. Eu queria saber como é que se atualiza o Eila Inesita para chegar no feat agora. E o Everton, que foi de direção musical e preparação vocal, agora é elenco. Conta isso. Isso. Na cena que a gente diz que os espetáculos são maiores do que qualquer pessoa. Então, às vezes, a gente precisa trocar para a história e seguir adiante. O Glauco, ele não sai do espetáculo, mas exclusivamente no feat, ele está trabalhando na produção, então ele não vai poder apresentar. E aí o Everton, que é nosso diretor musical junto com a Babaia, ele vai participar, já está se preparando, um artista incrível. Então, a oportunidade, o feat, especialmente para vocês, é uma participação do Everton, que é do grupo também Os Geraldos de Campinas, enfim, que tem um trabalho incrível e participa dessas apresentações. E aí a primeira apresentação do Everton nesse espetáculo em Rio Preto vai ser agora no feat. Isso, vai ser no feat, especialmente. E a gente está super ansioso para essa participação. Que legal. Fagner, vocês têm uma história muito forte também, a companhia, de formação de público, de fusão cultural. vocês realizam a Mostra Cênica, Resistências, acho que sexta edição já, vocês fizeram. Qual é o principal objetivo? E para quem talvez ainda não conheça, linhas gerais desse evento, o que vocês buscam com ele? Eu acho que houve um momento na companhia que é tendo contatos com pontos de cultura e outros grupos, a gente percebeu que fazer teatro era além de fazer uma peça. A gente poderia fazer um festival, a gente podia fazer, ter uma sede, fazer projetos de formação e principalmente incentivar também outros grupos. Que a gente não teve um trabalho, a gente não teve um caminho tão fácil no início. Exato. Então, não tinha lugar para ensaio, a gente tinha dificuldade com o apoio. Então, poder oferecer aquilo que a gente não teve também é uma escolha. E é um trabalho que a Cênica faz mesmo, assim, de incentivar, seja oferecendo cursos, atividades, oficinas. ou espaço para apresentação. Ou apresentação. E a mostra é um lugar, a mostra nasce desse desejo da companhia também de trazer outros espetáculos, de ser uma mostra além do teatro. Uma mostra de múltiplas linguagens, onde cada ano a gente convida outros coletivos da cidade para somar com a gente. E o projeto Território Cênico? O Território Cênico, esse ano também, acontece até novembro. A gente tem oficinas com inscrições abertas, inclusive, todas gratuitas da comunidade, não só na nossa sede, mas em outros espaços parceiros, em projetos sociais, em escolas, atividade de dança, teatro, música, literatura, economia criativa. É um projeto que acontece a cada ano, visando também fortalecer a cena cultural da cidade que é muito rica e ampla e que vai além do teatro. Pensando em trabalhos futuros, eu vi que a companhia acabou de ser contemplada no edital do SESI, Território SESI São Paulo, seis espetáculos selecionados. Como é que vai ser isso? Como é que vai circular com tudo isso, Fagner? A gente dá um jeito, a gente circula. A gente está muito feliz, primeiro que foi uma surpresa, mas também a gente entende que é um reconhecimento de um trabalho, os espetáculos são vivos, estão aí, então a gente agradece a curadoria e é um edital que circula pela região, daqui até para o Dente. Fica mais fácil, né? É, mas muitas vezes a gente está em lugares tão distantes e perde um pouco a conexão com aquilo, com o nosso interior profundo. Então vai ser muito bom poder circular por essas cidades. Nós estávamos em outro edital, estamos em outro edital do SESI, vamos fazer no SESI da Paulista, o espetáculo virado a Paulista em setembro. E aí estar nesse outro edital com outras obras foi um presente também, sabe? Porque é isso, a gente vai comemorar 15 anos do Acordes e aí ele foi selecionado. Isso é um privilégio. E até a Bitita, que é um dos mais recentes, é a trajetória do grupo ali entre os selecionados. Isso, então é um trabalho contínuo e de excelência. Então do trabalho mais recente que é o Bitita até o Acordes, que é um dos primeiros. Isso é muito legal porque mantém o repertório vivo. Eu acho que isso também que mantém, além do nosso desejo de manter os espetáculos, é um desejo do público de assistir e as oportunidades dos espetáculos serem apresentados. E vem confirmando esse interesse. Isso. Fagner, agora um pouquinho para além do seu trabalho da companhia, mas ainda trabalho artístico, você tem um trabalho com idosos aqui na região. Eu queria que você comentasse para a gente que cidades são essas, que trabalho é esse. Parece que tem grupo se destacando de forma importante. Eu falo que é um presente na minha vida porque eu tive uma escola, quase 20 anos eu desenvolvo esse trabalho com idosos relacionados à dança, à acrobacia. Nasceu antes da Sêneca, inclusive. Esse ano eu desenvolvi trabalhos em Urupês, Mirassolândia, Mirassolândia, a primeira cidade que eu comecei, Bálsamo e Rio Preto. Rio Preto, no primeiro ano, em parceria com a professora Casseleno, a gente ganhou medalha de prata e vai disputar a final estadual agora em agosto representando a cidade. Então, um trabalho que segue agora. Incrível poder, na cidade que eu moro, poder desenvolver depois de tantos anos esse trabalho. Que legal. E só destacando que parte desse trabalho pode ser visto num documentário do Alexandre Estevanato. Sim, O Super Idoso está disponível nos canais de comunicação um filme incrível. Legal. Uma outra coisa, você fez uma participação na novela Renascer. Eu queria, como se deu isso? Como foram os caminhos? Olha, de um tempo para cá, dois anos, minha vida deu uma mudada porque eu tinha me abandonado enquanto ator para me dedicar à direção, a esse trabalho voltado da Cênica. É isso que um belo dia eu recebo um convite para fazer, mandar um material, fazer um teste para a novela inicialmente chamada Terra Vermelha, depois foi Terra e Paixão, porque eu sou suma tugrossense, nasci lá e eu acho que uma pesquisa na internet, eles me acharam e me pediram um teste. não, passei lá inicialmente, tomei um susto, falei, meu Deus, como assim? Mas aquilo me despertou e aí, de um tempo para cá, venho sendo chamado para trabalhos, então fiz uma participação especial na novela Renascer, foi uma experiência incrível, chamar um ator aqui do interior, Edição José do Rio Preto, para ir para o Rio, fazer uma participação, gravar uma cena com Sofia e Charlotte, além de tudo que Renascer representa, então foi uma participação rápida, mas muito potente, porque uma oportunidade que me abriu muitos horizontes, e tinha também participado de Furnas Fundas, um filme que foi gravado aqui na nossa região, em Olímpia, mas fiz o teste, estava no Rio, mandei material aqui, e aí foi incrível, ali, quase 15 dias, com um elenco maravilhoso, E foi sua estreia no cinema enquanto ator, Foi, eu nem sabia como era um sete, e aí, chegar lá, ter essa experiência de dividir Camarim com Natália Laje, Otávio Miller, Eliberto Leão, também, falando, nossa, foi um presente e um desafio, entender e ter o privilégio de estar ali aprendendo, e agora, outros projetos futuros. Você pode falar de alguma coisa, adiantar? Eu estou nesse processo de também me descobrir enquanto um ator do audiovisual, alguns testes eu tenho feito, algumas coisas eu não posso falar, mas acho que em breve vocês vão ficar sabendo, e já convido todo mundo a, em muito breve, vai estrear nos cinemas, Furnas Fundas, e é isso, então, me descobrir esse Fagner na ator e essa relação com a TV, porque a gente aqui no interior, muitas vezes, acha que a gente não vai estar lá na TV, e sim, posso estar, e devemos estar, inclusive, acho que é um lugar também de representatividade. Que cana! queria que você deixasse um recado para talvez quem esteja nos assistindo e pense e deseje fazer parte desse mundo do teatro, qual que é o recado que você deixa ou o convite também para fazer parte desse mundo? Olha, eu não sei se é um convite, mas eu digo sempre que assim, fazer teatro é um castigo, porque você não consegue fugir, é uma cena que te domina e te puxa, mas é um lugar que se você tiver muito respeito ao ofício e entender que é um caminho que você vai ter que trilhar o resto da vida, que você não vai estar pronto, é uma escolha incrível e formidável mesmo, que transforma não só a sua vida, mas a sua forma de ver o mundo. E o teatro foi meu maior castigo, mas meu maior presente também. E eu espero ter ele por perto sempre e dizer que os obstáculos vão estar sempre por aí, mas que corre firme e acredita e trabalha. O teatro é um lugar de muito trabalho, há um deslumbramento com a nossa profissão e não, seja no teatro ou na TV, é um lugar que emprega muita gente, que gera muito trabalho e que deve ser muito valorizado e respeitado. É uma profissão como outra qualquer. Fagner, quem quiser se aproximar mais dos trabalhos da Sênica, conferir agendas, o melhor canal talvez seja o perfil no Instagram. Isso, arroba, underline Sênica no nosso site sênica.com.br e lá tem todas as nossas informações, a gente divulga também as oficinas, as apresentações, os cursos. Está tudo lá. Exatamente. Fagner, muito obrigada, que belo encontro, adorei. Eu que agradeço, incrível essa iniciativa de contar um pouco a história dos grupos da cidade, esse canal cultural, a gente sente tanta falta disso e é um privilégio ver o quanto você pesquisa e se dedica a contar verdadeiramente um pouco da nossa trajetória. Obrigado. As portas da TV Câmara sempre abertas para a arte rio-pretense. Obrigado. Pessoal, esta edição do Estúdio C fica por aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Mais informações sobre a cultura da cidade, você já sabe, pode acompanhar pela nossa programação e também pelas nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela audiência e até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri